Imagine só essa situação. Foi numa festa de casamento em que os docinhos, eles estavam contaminados e intoxicaram todos os presentes. O noivo e a noiva que contrataram pela prestação daquele serviço e pelo fornecimento daquele produto, eles são considerados consumidores destinatários finais. No entanto, todos os convidados também são consumidores. Mas não são apenas consumidores. Eles recebem um nome especial. Quer saber? Vamos ao Código de Defesa do Consumidor. Na segunda sessão da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, o artigo 17 coloca, para os efeitos desta sessão, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Ou seja, a responsabilidade do fornecedor não se limita ao consumidor direto, aquele que adquiriu o produto ou serviço, mas sim a todas as outras pessoas afetadas pelo bem de consumo, chamadas de consumidores por equiparação ou bystander. São situações em que o legislador percebe que a vulnerabilidade não é apenas daquele que adquire ou utiliza um produto ou serviço. Muitas vezes é a vulnerabilidade de terceiros. É importante frisar que ele não participa da relação jurídica de consumo inicial, mas ele sofre um dano. Então nós estamos diante de uma figura de responsabilidade não contratual, mas uma responsabilidade extra-contratual. Os danos sofridos por um consumidor por equiparação são mais frequentes em acidentes de consumo. Ou seja, produtos e serviços colocados no mercado de consumo e que, por um defeito, acabam afetando o patrimônio e a integridade físico-psíquica de terceiros. A gente tem exemplos de aparelhos celulares que explodem, garrafas que também explodem apenas pelo toque na garrafa, não em decorrência de uma queda, questões relacionadas a defeitos em veículos, gerando acidentes. Então as maiores causas são relacionadas a acidentes de consumo. E pode ser, inclusive, naquelas relações de consumo que parece nem existir vínculo entre fornecedor e atingido. Para se ter uma ideia, os ministros da terceira turma do STJ entenderam que um gari atropelado por um ônibus poderia sim ser considerado consumidor por equiparação. Para o relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, se a relação é de consumo e o acidente se dá nesse contexto, o fato de os consumidores, no caso os passageiros do ônibus, não terem sido vitimados, não faz diferença para que o terceiro diretamente prejudicado pelo fato, o gari, seja considerado consumidor por equiparação. Ele precisa demonstrar que ele foi, no caso do artigo 17, vítima de um acidente de consumo. Então ele tem que demonstrar, por exemplo, que foi atropelado por um ônibus de transporte coletivo. Ele vai provar isso como? Por testemunhas, documentos. Quando ocorre uma lesão de direito do consumidor, seja o consumidor estándar ou o consumidor por equiparação, as consequências são de natureza administrativa, ou seja, o PROCON pode aplicar uma sanção, uma multa, um puxão de orelha ao fornecedor, que tem caráter pedagógico e punitivo. E, paralelamente, o consumidor pode requerer a indenização dos seus danos materiais e morais na justiça. O mesmo fato pode ensejar indenização por dano material, que são os lucros cessantes e danos emergentes, e por dano moral, que decorre de uma ofensa à sua integridade psicofísica, uma ofensa a seus direitos da personalidade. De acordo com a súmula 37 do STJ, os danos podem ser cumulados. O consumidor, por equiparação, que se sentir lesado, pode entrar com um pedido de indenização por dano individual ou uma ação coletiva. Mas essa situação só vai ocorrer quando o fato gerador de dano afetar muitos consumidores, como em um acidente de avião, por exemplo. Em um fato que o consumidor for a única vítima, o melhor caminho é entrar com uma ação individual. Quer saber mais sobre o caso julgado pela terceira turma? É só apontar o celular para o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link aí na descrição. Até a próxima!